Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar A rocha da rua Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pringos, pé de cana, casamento Batizado, formato, aniversário e até chá de bebê Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decide, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei, decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais de amanhã, eu vou parar Só ter uma festinha, que a galera me chama Tenho dois apelidos, um pingos, fé de cana É casamento, batizado, com natura aniversário E até chá de bebê, tô pronto pra beber Mas eu sei o que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei o que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais de amanhã, eu vou parar Eu já vou beber mais de amanhã E nunca 그런 a bomba, não dá, não pensa aí E... E... Retire lá... Tá em um nó, não é tonto, sem o fim da minha paixão Que esse mesmo caminho A dor珍ineiam Eu nasci bem essa vez que eu me arrepiço E vou botar pra querer ver Vai, foi! Tá querendo com a cor, tá querendo Você é um pouco de experiência em mim E eu vou te deixar Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor E a experiência em mim E eu vou te alocar Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Um barro de cara, vou pra falar Pra não pensar em mim E em mim Tá simbrando, fez para a vida e não dá a vida Tá encarnando o coração, dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, cê quer saber um dia vai se arrepender Tá querendo com a cor, tá querendo viver Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor Tá querendo com a cor, tá querendo com a cor A CIDADE NO BRASIL